Como conhecemos, uma parte importante no ciclo de desenvolvimento dos aplicativos é a colocação em produção deles. Vamos ver como a Xenex oferece diversas alternativas na hora de colocar em produção o sistema que estamos criando. Vamos poder prototipar de forma local ou inclusive fazer o deployment local on-premise dos nossos aplicativos, mas também vamos ter a opção de fazer o deploy automático diretamente para um dos cloud providers que oferecem serviços de hosting para nossos aplicativos. Os aplicativos que vimos são protótipos que estamos executando de forma local, mas o que acontece quando queremos publicar nosso aplicativo web ou nossos aplicativos mobile em diversos lugares. A Xenex oferece a possibilidade de fazer o deploy de nosso aplicativo dependendo das tecnologias que nós usemos no ambiente para diversos provedores de serviços na nuvem. Nesse caso, como nós estamos desenvolvendo em C Sharp, vamos ver que temos diferentes opções de deployment. Nesse caso, como nós estamos desenvolvendo em C Sharp, temos diferentes opções de deployment na nuvem, dos serviços de AWS, como na nuvem de Microsoft Azure, ou gerar um container do nosso aplicativo em Docker. Seja qual for o target que nós escolhemos para colocar nosso aplicativo em produção, assim que selecionado, devemos completar as credenciais que facilita do provedor de serviços na nuvem e a Xenex vai se encargar de colocar automaticamente em produção o aplicativo.